Lançamento do Pedrinho lá dentro, toque de cabeça, gol do Inter, brilhando a estrela de João Félix na copinha, estrela de capitão na primeira trave, não toma conhecimento na marcação do Barba, cabeçada direto para o gol, sem chances para o goleiro Vini, o Internacional, alimentação na área do Vini, preocupado o goleiro, bola viajando na segunda trave, toque de cabeça, gol do Inter, Samuel, brilhando o gol do Inter, Samuel, brilhando o gol do gol, brilhando na copinha, mais um gol de zagueiro, mais um gol de cabeça, o João Félix fez o primeiro, Samuel faz o segundo, e o gol ficou ainda mais bonito, a bola bate no travessão, e entra no gol do Vini. Primeira participação do Robert no jogo, ele para o Rangel, se aproxima da área, ainda o Rangel tenta clarear, Vitinho, funciona a tabela, Vitinho para o gol, gol!